Vaziadinho aqui é o da Vizinha FF, trazendo pra vocês mais vídeo, vídeozinho aqui no sábado Ah, sábado é descansar, né? Não, sábado é dia de você assistir da Vizinha FF Beleza? Esses melhores vídeos aí pra vocês Hoje trazendo o Tio 9, fritando a pela pata e o Tio 9 amassando Mais tarde tem mais dois vídeos pra sair no canal, beleza? Que Deus absteu vocês, até a próxima, tamo junto, fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Poxa Paralho, Solid! Cara, acabou a catarrata Caralho, solid! Caralho, solid! Corpo do solid, corpo do solid Direito aqui nessa caixa, que mano, direita Ah, vou ter mais cara da direita que isso Pra nós ruxar Foi por pouco, foi, foi, foi aos poucos A brina esquerda é minha, tio Ah, a hora que eu saio daí o cara abre, pô Ah, deu B1 Pô, tuas costas, três, os três, hein Traga pra mim, consegue, pô, você não tem? É o Bia Pela? Pô, caralho Agas usa muito ruim, ah, não é Agas, né? Oxe, cara, tá maluco? Ah, caralho Não, ele também é tio, esquerda tio, esquerda tio Nossa, ele fez a rota muito, né? Dá nem pra escutar o jogo Pera, deixa o meu jogo no 29, velho Cara, achei ele que é natal, ele ia buscar aquele cabelinho Ah, morri, tio, mano, não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer, mano Tomando? Meia muito um Ah, velho Gente, vocês já, colo de vocês Pra gente não ir ver Já vim, já vim É, ele foi comer, ele foi comer Ah, vira, pega o homem, porra É, o 2, 4, 5 Base deles, base deles, base deles, base deles tem Parece, olha, a gente tem muita viada Pela agachando aqui Double kill Dei 3 capas nele Agacha muito, viada Meu Deus Colete Oxe, mas é, tem baixada, sei lá por que Ligar pra num, hein, ligar pra num, hein Deu bem Tem um, mais, esquerdo Ai, cara, eu faço a sentida, né Mais um Direito a mim Quebe outro Pô, meio tem Bô lado E direito 1, 2, 3 capas nele, 3 capas nele Us, 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 pius, 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 pius Quem é? Quem é? É compadê ou é essa? Hum, compadê Caralho, compadê, é que decadência Mesquera comigo, né Tem capa lá, é atrás, ah Tem base, tem base O X-N-N, o X-N não tem jeito não tem jeito quase me deu capa velho pô dei doze de dano solid caralho não deu doze de dano dei doze de dano mas não bota lá tá funcionado fiado tá fazendo charlada que é a não véi a toma toma no posta velho ruxando em mim pra o que o cara não resolve meu amigo crau que eu tô aqui amatando muita linguiça via vai tirar lá estouando esse aí e que ano só se for 90 caralho sei que a rota 1 2 agora finalizado foi por pouca foi por pouca a pela ganso aqui via dando muito peito o que é o outro só pela ganso dentro da casa ver o post post por conta de pagar xavi na roca agora ele tá de onze dano poxa esse ano vai chamar vocês na bala eu morri eu fui primeiro a morrer eu só tinha o segundo eu tinha o terceiro aviado vai na arma caralho esquerda direita eu posso comprar a gente mal foi quando quase 40 mil colete aralho a roda nunca uma cada outra marca que marcado foi isso Primeiro ataque Boa! Tem que ter... Viva! Tem que ter... Dá um tiro! Não pare, finalizando o odd, viado! Oxê! Eu não tenho colinagem! Caralho, achei que eu tava aí, tio, vivo! Mano, eu achei que ele tava na maioria, viado! Eita outra casa amarela, tio! Dei dentro da casa amarela, caralho! Sou muito foda, viado! Não é nada! Ô, tá aqui muito miado! Olha dentro da casa aqui, tio! Trancou, véi! Pior assim, mano! Analisando! Essa aqui, essa aqui do outro lado! Tá aqui do outro lado aqui, ó! Tá menos 100 ainda, não healou! Não healou? Dois! Dei capa de um dos pés! Vai healar agora! Caralho! Caralho! Deu pra esquerda! Meu deus, moleque, se trancou três vezes diferente! Chegou mais... Nossa, que cara freio, véi! Vai tomar no cú, mano! Double kill! O cara gastou cinco gelos pra se trancar e... Tô na casa que eu marquei dois aí! Ó, eu chinto pro cara aí! Esse aqui caga muito a linguiça! Triple kill! Precisa! Dois porra! Tá, que ódio, véi! Vamos ver qual sua tela fica no analógico, véi! O fly mais carente do mundo! E para Ana! Falsa! Nossa, só ficamos difamando, velho. Eu olho. Colina! Colina? Ficou no fundo. Ficou no fundo. Olha aqui a tela. Ficou puxando outro aqui, Viano. Meu Deus, Viano. Viano sem aqui. Ah, cara. O Croco é mau gol de jogando, mano. O Croco ficou parado a aparecer dele. Tava 4x0, se não me engano, viu? Tava por reto, tava mesmo. Dois garagem. Croco vai abrir aqui, Croco vai abrir. Muxou aqui, derrubi Croco. Temo sem outro. Dois capinhotos. Ah, corta! Deu meu marcado. Tem embaixo, tem embaixo, ô, Colina. Salvou meu kill aqui, viado. Subiu, já caminhou. Aí mesmo. Tá quebrando o gel aqui. Puxou, dois min. Dois aqui, um Q29. Porra, mano. Aí botou, deu botou. Deu bem um. Pega ele. Analisado. Boa. Caralho, contigo. Dois. Tem o carro, tem o carro. Ah, dois comigo, dois comigo. Um na direita, outro na esquerda. Toma um kill. Um passo, tio. Decap tem. Deu bem. Opa, mano. Você tá no Tio P, tu mano. Igual os meus. O Grau. Esse é o Colininho, não conhece. É sobre isso. É sobre isso. Joga lá. Tem que ir. Ai, viado, cai daqui. Vá, viado, cai daqui. Vá, vai salvar. Vá salvar. Marquei no meio. O cara quer derrubar aí, mano. Olha aqui, agora tá linguiça, viado. Derrubi. Ele arrota muita linguiça, viado. Ah, arrota muito esse aqui, viado. Calma, tio. Apela, apela, menos sem a pela, menos sem. Double kill. Peguei, cheguei, cheguei. Burro, velho. Caramba. Derrubi, derrubi o... Traca velho, traca velho. Oi, tio. Primeiro sangue. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eita porra, viado. Tem que ter 7 na pela, tem que ter 7 na pela, marcado. Tira aí, viado. Vocês não me ajudam. Olha lá, olha lá, quer que vai dar o carente. Ah, carente, viado. Era o Kraut, viado. Carentão. Davi ZFF passando aqui no final, rapaziadinha. Pra agradecer você que assistiu até o final. Quartesquatt e Sun. Tio 9 é pela pata e, na minha opinião, um dos maiores jogadores, beleza? Os moleque a massa. E mais tarde, eu quero avisar vocês que vai sair um vídeo bem insano. Comentem se vocês querem. Tio 9 é pela pata jogando juntos. Véi, Tio 9 fez um jogado, meu amigo. Eu vou cortar o cabelo hoje, viu? Que absurdo, véi. Então é isso. Fique com Deus. Um grande abraço da Vizinha ZFF. Até a próxima. Fui.